Mais energia para o consumidor. O leilão na Bolsa de Valores de São Paulo vai aumentar a oferta de energia e fortalecer o sistema elétrico nacional. No total, as empresas vencedoras devem investir 8 bilhões e 700 milhões de reais e a expectativa é de que sejam gerados quase 18 mil empregos diretos. Foram licitadas concessões para construção, operação e manutenção de 22 linhas de transmissão e 14 subestações. Elas foram divididas em 11 lotes, totalizando 4.919 quilômetros de linhas de transmissão, que vão passar por 10 estados. Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Tocantins, Pará, Minas Gerais e Paraná. O leilão foi concorrido e atraiu 47 empresas ou consórcios. Isso reflete, por trás desses números, uma confiança do investidor, não só no modelo regulatório, no marco regulatório do setor, principalmente nessa área de transmissão, como também no próprio país, na retomada da economia, porque são investimentos de longo prazo. Você está bidando hoje para um investimento de 30 anos, então é preciso ter uma visão de confiança no futuro para poder fazer esse nível de investimento. As linhas de transmissão levam energia das usinas geradoras até os consumidores. Em cada lote, o vencedor foi o que aceitou receber, durante o período de concessão, o menor valor pela construção e operação da linha. O deságio médio foi de 40,46%, o que significa que o consumidor vai pagar menos que o previsto para ter mais energia. Foram negociados os 11 lotes, apregoados, com um deságio médio de 40,46%. Isso representa uma economia para o consumidor da ordem de 15,5 bilhões de reais, isso considerando o valor dos contratos durante o período da concessão, que é de 30 anos. Por ano, o consumidor deverá economizar 620 milhões de reais. As linhas devem começar a funcionar em até cinco anos. O investimento desses projetos são de extrema relevância para o país. Primeiro porque ele corrige necessidades do sistema. Em quatro lotes foram investidos 2,2 bilhões de reais na melhoria da qualidade de fornecimento. Então, para o Paraná, Bahia e Pernambuco, extrema importância para as necessidades atuais. Belíssimo trabalho, um edital claro, de fácil leitura. Isso a gente, como investidor, nos facilita muito participar de um leilão como esse. Então, parabéns, viu, Romário, e toda a diretoria da ANEL, porque no momento que a economia vem dando sinais de crescimento, é muito importante que as regras sejam claras. Obrigado.